Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu estou extremamente ansioso realmente pra essa música, até fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso pra uma música como eu estou agora. Enfim, eu estou ansioso porque é uma música anti-heróis, dos anti-heróis né, enfim, eu falo o título da música normal que eu falo pra eu não me perder e esquecer de falar o título da música. Nesse vídeo ele regirá anti-heróis, Marvel Comics, do meu jeito, o RT do Marquinhos. E sou extremamente ansioso, por quê? Porque além de ser uma música em grupo da RT, normalmente minhas músicas favoritas assim, no geral, estão essas assim, com várias participações. Mas também é uma música diferente também, anti-heróis. Quem que faz música sobre anti-heróis? Tipo, claro, fazem sobre o personagem que é anti-herói e tal, acontece. Mas é uma música específica dos anti-heróis, com várias participações, e é algo mais em comum. E, ao longo da semana, o Marquinhos foi colocando na aba comunidade do canal dele, quem seriam os personagens e os participantes que fariam cada um nessa música. Enfim, coceiro na gengiva, acho estranho que eu ia dar um coceirinho na gengiva. Enfim, esquece. Só foi... Ah, deixa quieto. Enfim, estou realmente curioso, porque nessa questão de anti-heróis, que foi botando na semana os participantes, quando eu vi, assim, aquela primeira imagem, até comentei no vídeo da Mantis, que saiu segunda aqui no canal, que eu não consegui, assim, não comentar. Quando eu vi, assim, aquela sombra... Nossa, eu fiquei tão ansioso, porque é uma música onde tem a Wanda, onde tem a Fidiceira Skylatte. Já comentei em alguns vídeos, ela é minha personagem favorita, assim, de tudo, quanto é mídia, sabe? Sabe, de todos os personagens que eu conheço, ela é minha favorita. Nossa, eu amo ela. E, até, na verdade, a minha favorita é a versão dela dos quadrinhos. Eu até gosto muito da Wanda dos filmes, mas ainda assim, a dos quadrinhos, pra mim, insuperável. Minha personagem favorita de todos. Mas, nessa música, vai estar ela. Aparentemente, vai ser dos personagens, da versão dos quadrinhos mesmo deles. O que me deixa ainda com uma grandissíssima expectativa. Justamente, estou extremamente ansioso, curioso, pra ver a parte dela em específico. E, um detalhe, é justamente quem vai cantar fazendo a Wanda. Que, no caso, era a Mandis. É a Mandis, né? Quando eu vi aquela sombra lá, eu já pensei, tipo, Ah, vai ser uma música da URT. Pensei, ah, tomara que não seja a Dia ou a Nath. Porque, por mais que eu goste muito das vozes delas, a voz da Mandis, a forma como ela canta, entre as três meninas da URT, é mais similar à da... à da dudadora mesmo, da Wanda. Que é a... Mariana Torres. Então, quando eu vi que, justamente assim, a Mandis, que ia fazer a Wanda, eu fiquei extremamente ansioso. Também estou ansioso pelos outros personagens. Até personagens que eu nunca vi nenhuma música. Nem solo, nem... Assim, de outros... Tipo, as participações, por assim dizer, como, por exemplo, a Gata Negra, o Cavaleiro da Lua, o Namor. Então, tem bastante personagens diferentes. Tem personagens que eu gosto, muitos ali que eu gosto bastante. Mas, estou realmente ansioso para a parte da Wanda, justamente feita pela Mandis, que a voz dela, acho que, pra mim, pelo menos, acho que encaixaria perfeitamente. Então, vou parar de enrolar e ver logo essa música, porque estou extremamente ansioso. De verdade, eu não ficava tão ansioso assim pra uma música há muito tempo. Mas, enfim. Antes de dar continuidade ao vídeo, peço pra que, por favor, se inscrevam no canal. A gente tem seis vídeos novos aqui, todos os dias. Desde de manhã até de noite. E comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que entrega pro canal, ok? Mas, agora sim, vamos ver em... Três, dois, um, e já. Ah, vai ter a Viúva Negra também. Vamos ver, não, Cavaleiro da Lua, Motoqueiro Fantasma. Vilões têm defeitos e os heróis também. Quando vocês derrubam, levantam de novo. Quando eu derrubo, não levanta ninguém. Mas, afinal de contas, tá... Nossa, a voz é cabica já perfeitamente com o Venom. Mas, até que o metal volando. Nosso propósito é maior, então vamo. Quer ver, me chama. Mas, que troque, eu acredito que eu tô gastando. Nessas ruas, gaspando com um S10. Só que eu faço no jeito certo. Sirei o protetor letão. Exterminando essas tragas. E aí, olha, tem a nossa. Meu nome é esse, é que eu souber. Eu nunca consegui perdoar o recado do amor. Não, Gabriza, que tá fazendo o exerciceiro, não lembra-o. Pois todos sabem que bandido bom, não passa de bandido morna. A voz dele também quer te abrir. O que já me chamou a atenção quando eu fui vendo as vozes e os personagens. As vozes eram justamente a escolha de cada um, pra fazer outro personagem. A grande maioria combinava perfeitamente. Isso dá uma versão maior, a parte do Wolverine, porque o Ishida fez uma música do personagem. Uma vez que tá na sua frente, ou me te vou vencer. Pelo amor, vocês queriam me ajudar, teve eu ter tentado issoar, pois agora eu quero desejar, um mundo que não tem nenhum mutante. Nossa, quando eu esperava tanto isso, falar sobre o que é um dos mutantes. Lindo, perfeito, pode criar a banda, pode matar todo mundo. Com morcegos vampiros, Michael Morbius, em busca da cura se sente faminto. Uma tensa se afirar, eu quero mais sangue, não posso controlar, mas sou o mesmo de antes. Com você, com localização, eu vou te achar, criminosos com um cheiro de vinho. E o único jeito te me exasiar, com o seu sangue me servir. Nossa, tanto o Hulk quanto agora o Orion, tô cantando um tom bem diferente. Mas tô gostando muito. Chuva de bala de prata! Por tudo que vocês fizeram, minha vida, saiba que agora eu vou terminar. Sou muito mais forte do que qualquer um, até mesmo mobioso ou transaculado. Isso é o álcool do chão, o que quer em minha alma, então que comece o chão. Ah, Blake resolve a parada. Hum, hum, hum. Filões têm defeitos, os eras estão mais. Nossa, agora, depois daquela parte perfeita da banda, estou ansioso mesmo também pra parte da... Não levanta ninguém. Não exato nada. Da viúva negra e da gata negra. Não vou cessar com as próprias mãos. O destino irá mudar. Assim como desejar. Se você não sabe então, que nós somos a sombra da sua luz, a linha entre o homem e o amor. Eu não sei se o que é, então, saia já do meu caminho, conheço cada um dos meus céus. Por que já resolve sozinha, camisão massa pra que seu pé. Jogue todo o seu caminho, destrói. Sei quem sou eu que me faz exagerar. Nossa, essa refeição terminou muito bem. Nossa, é a primeira vez que eu vejo a gata negra em alguma música. E o Vazanati também, que eu acho muito bem. Vamos com calma, querida aranha, não tá na hora de se apaixonar. Eu sei que eu não preciso, mas eu vou roubar. Seu coração é algo que você já mais será. Nascido dos oceanos, mas são as esperas. Mestis hotlante humano, mas reneco a terra. Suas selvas de concreto, não prender minhas almas. Se nada ainda... Nossa, quando eu vi te ser o Tucker que faria o namoro, eu até achei que talvez a voz dele não combinasse. Deu, mas tô gostando bem. Conseguiu encaixar onde eu filmo. Me achar o quadro humano. Vocês acabaram com a minha casa. Banhas gigantes. Se é pogueiras, minhas almas. Dentro de uma tipo, é, é, é. Aprende a assassinar. Calafó vermelha na céu. Uma vilva negra. Tem nada como espião. Pelo ATGB, eu iria lutar. Eu sei que não quero ser uma vilã. Mas se for preciso, eu irei te matar. Não dá volta pro combate. Faça minha novamente. Confio, eu gosto da base. Mas não matarei na senha. Por isso ensino a chique, retornarei como a gente. O que me desculpa, vocês ainda não entendem. Mas na guerra civil, ficaria outra gente. Eu quero chegar seguindo o rosto dos meus amigos. Do lado do governo. Se não fizer que animar, eu vou te derrubar. Só se acabar com tudo isso. Nossa, eu gostei muito da parte dela. Ela já contou bem rápido. A voz do Crona também. Quando eu vi que seria ele fazendo Cavaleiro da Lua, também já tinha achado que combinaria muito bem. Se eu me domino, então dei boa. Me matarei aqueles caras e seu pai. Se vem frente. Marque o espectro. Essa escolha é sua. Sou seu punho da vingança. A valente da lua. A parte dele terminou muito bem. Nossa, achei que o Marquinhos foi o último. Mara a porra toda. Mó. Toqueiro chegou a mais de mil por hora. Passando na sua frente. O clima fica tenso. Barulho de corrente. Ver seus atos e faves. Tudo que toque sem ideia. Seja cavalo, mato ou mostarda. Não deixe o trabalho da varela. E seus olhos da pele. Vem se a mão toqueiro vai despegar. Se não se colo pra direita. O inferno vai passear. Então arido com os olhos. Se é que você tem coragem. O espírito da vingança. Acelera e acelera. Vou botar no fogo, nadar. Já não bastava ser um personagem. Cês ainda tinham que me pôr. Porra, o taco é mensal. Certo ele. Até a mulher gato da DC. São as melhores definições pra mim de anti-heróis. A lista é longa. Então me deixa começar. O quarteto foi pra falar. E tiro na cara. E se pode despegar. E se pode despegar. E o cara que virou piada. Logo você não é dança. E só pôr. E você tem medo. Sei que cês tão gostando de escutar. Agora chegou a vez dos vingadores. Que nome emenda vieram usar. Cês apanham mais do que vinham só dois. Dá mais tempo aí bem. Nem termina a história porra. Que se foda. Eu vou cantar é na ponte mesmo. Bora lá. Pra resumir tá geral debaixo da terra. Eu sei que eu pareço um herói. Mas sou muito mais pau no cu. Se perguntarem a melhor parte dessa merda. Cês vão falar que com certeza é a Duany interpretando Deadpool. Ok. Essa parte foi boa. Mas a parte da feiticeira é inseperável. Eu não faço como desejar. Se você não sabe então. Que nós somos. A sombra da sombra. A liga entre o homem e o homem. É bem melhor do meu jeito então. Sai já do meu caminho. Eu conheço cada um dos meus zeros. Pode deixar a redação sozinha. Grave seu pato. Só pra quem seu pé. Se alguém tão do céu vai me destrói. Sei quem sou eu que me faz um herói. Hum. Nossa. Pena que acabou. Ah. Enfim. Nossa. Eu gostei tanto dessa música. Essa música que é uma das minhas músicas. O estilo da música. É um dos que eu mais gosto. Que é justamente quando junta a RT inteira. Ou mesmo quando é de outros canais que não tem nada a ver com o RT. Mas justamente músicas que juntam muitos cantores. Cada um fazendo um personagem. E essa aqui em específico. Essa aqui ganhou meu coração. Provavelmente uma das minhas. Favoritas do Makin. Não vou dizer se é a minha favorita. Porque eu lembro de alguma música dele. Que eu gostava muito. Vou até dar uma olhadinha aqui no canal dele. Rapidinho. Porque eu lembro de ter uma música dele. Que eu escuto muito. Agora qual que era. Hum. Enfim. Não vou achar. Ah. Lembrei aquela do Jack. Nossa. Adoro aquela música do Jack dele. Mas ainda assim. Essa música aqui. Nossa. Definitivamente acho que. Tá ali pra mim assim. Aqui assim. Com a música do Jack dele. Que é uma música que eu gosto muito também. Mas enfim. Ah. O que mais me chama a atenção. Nessa música. Foi justamente que ele traz coisas. Dos quadrinhos. Das HQs. Dos personagens. No que já me impressiona bastante. Por que? Por mais que ultimamente. Andam trazendo mais. Personagens de HQs. Ou a história assim. Original dos personagens. Por assim dizer. Uma música com tantos personagens assim. E que. Tipo. Todos aparecem nas HQs ali da Marvel. Ah. Me impressiona bastante. Justamente por conta disso. De trazer todas as histórias. Todas o que tem na HQ. Tipo. Realmente nada dos filmes. Nem nada. Talvez no máximo. Na parte da Wanda. Que ela fala sobre. Ter perdido os filhos. E tudo mais. Mas ainda assim. A gente percebe. Que é literalmente. Coisas da HQ. Outra coisa. Que me impressiona. É como. Ele. Assim. Como as vozes. Foram se encaixando. Muito bem. Teve vozes. Desculpa. Teve vozes. Que eu até achava. Que talvez. Não encaixaria tanto. Como por exemplo. A do Taka. Fazendo Namor. Deixa eu olhar aqui na descrição. Para eu só relembrar direitinho. Né. Enfim. O Taka fazendo Namor. Talvez o. Quem mais. O Hulk. Fazendo Morbius. O Orion. Fazendo Blade. São vozes que quando eu olhei. Achei que não ia combinar tanto. Mas durante a música. Combinou muito. A voz do Taka. Encaixou bem. A do Hulk. E a do Orion. Fazendo o. Quem que o Hulk fez mesmo. O Morbius. E o. E o Orion. Fazendo Blade. Me impressionaram. Porque eles cantaram de uma forma. Até. Bem diferente. Do normal. Da forma mais comum. Que eles cantam. Por assim dizer. Então. Me surpreendeu bastante. E. Principalmente assim. Entre esses dois. Hulk. O Orion. O que mais me impressionou. A forma diferente. De cantar. Foi do Orion. Que justamente. A forma como ele cantou. Foi realmente uma coisa. Bem diferente. Então. Foi uma coisa que eu gostei muito. Do. Em outras partes. Eu já imaginava. Que encaixaria. Perfeitamente. Como por exemplo. O Crono. Fazendo Cavaleiro da Lua. A Nath. Como Gata Negra. E a voz da Mantis. Como eu comentei lá. No início do vídeo. Fazendo a Wanda. Enfim. Definitivamente. A parte favorita. Foi a da Wanda. A parte perfeita. Eu não lembro. Qual palavra ali. Que ela usou. Mas. Que eu pensei. Talvez. Justamente. Ah. Vai falar. Sei lá. Coisa de. Algo a ver. Com os mutantes. Enfim. Do. Chega de mutantes. Sem mais mutantes. E ela. Fala sobre isso na música. Não exatamente a frase. Que a Wanda fala. Mas tem isso na música. Então. Definitivamente. Foi a minha parte favorita. Da minha personagem favorita. Nossa. Eu. Já estou ansioso. Para acabar esse vídeo. E escutar novamente. Essa música. É tipo. Não sei se vocês sentem. Aquela sensação. De que. Você escuta uma música. Que tem que voltar. Em determinado momento. Porque parece que não. Aproveitaram. Aquele. Aquela parte da música. Em específico. Eu já estou sentindo isso. Com aquela parte da Mantes. Fazendo a Wanda. Porque. Que parte perfeita. Mas enfim. Eu sei bastante da letra também. Como eu falei antes. Trazendo coisas. Justamente. Dos quadrinhos. Trazendo assim. A personalidade dos personagens. Um pouquinho sobre cada um. Algumas partes. Me chamaram mais atenção. Nem vou comentar sobre a parte da Mantes. Porque. Enfim. Melhor parte né. Mas como por exemplo. A parte da Dia. A forma como a Dia. Foi cantando bem rápido. Ali na hora que ela. Começou a fazer a Viúva Negra. Me impressionou bastante. Eu não esperava. O. Ali o próprio. O Orion e o Hawk. Justamente. Cantando de uma forma diferente. Do habitual deles. Foi uma coisa que eu gostei muito. Me chamou a atenção. Ah. Deixa eu ver outro. Ah. Um detalhe. Que a voz vestida. Era uma voz também. Que eu. Não acharia que combinaria tanto assim. Mas ainda assim. Eu. Gostei muito dele. Fazer o Wolverine. Porque ele lançou uma música. Sobre o Wolverine. Ou não. Foi ele. Ou foi o Orion. Não. Acho que eu estou confundindo. Vou até dar uma olhada aqui. No canal deles. Porque talvez. Ah não. Foi o Orion. Então esquece. Não foi por isso. Eu confundi. Achei que era ele. Que tinha lançado a música. Do Wolverine. Então. Mas ainda assim. Gostei da parte dele. Porque. Acho que justamente. Mesmo que eu tenha me enganado. E ter. Não tenha sido ele. Que lançou uma música. Do Wolverine. No momento. Acho que justamente. Por eu achar. Que tinha sido ele. Acabou me dando uma imersão maior. Entre a voz e o personagem. Então achei que ainda assim. Combinou bem. A parte dele. Ficou muito legal. Deixa eu ver. Ah. A parte do Unrap. Gostei justamente. É uma parte quebra. Quarta parede. Uma vibe bem Deadpool. Cheia de palavrões. Onde ele fala. Que está matando todo mundo. Então. Literalmente. A vaga do Deadpool. O Marquinhos. Fazendo. Motoqueiro Fantasma. Que nem tem muito. O que comentar. Sobre a parte dele. Em específico. Justamente. Porque a gente já viu. O Marquinhos. Fazendo Motoqueiro Fantasma. Na música. Que ele tem. Sobre o Motoqueiro Fantasma. Então a voz dele. Encaixa muito bem. Eu gostei bastante. Da parte dele. E me surpreendi. Assim. Que não teve uma referência. Eu não peguei. Mas acho que não. Porque sei lá. Quando vi que ele mesmo. Faria o Motoqueiro Fantasma. Novamente. Eu esperava talvez. Uma. Diferença tipo. Mais direta. Literalmente. Uma ou duas frases. Da música dele. Mas não teve. Só se teve ali. Mas eu não lembro. Porque talvez não tenha sido. Uma frase marcante. Mas acho que não. E deixa eu ver. Quem que eu não comentei ainda. Ah. O Gabriza. E o Okabe. São vozes. Que eu acho que. Combinam muito bem. Com os personagens. Que eles fizeram. Principalmente até o Okabe. Justamente. O Okabe. Já vi ele fazendo Venom. Acho que umas duas. Ou três vezes. Já vi ele fazendo Venom. Várias vezes. Então a voz dele. Encaixa perfeitamente. E a voz do Gabriza. Também encaixa muito bem. Com o Justiceiro. É. É muito fácil assim. Associar a voz do Gabriza. Com o personagem. Então justamente. O que mais me chama atenção. Nessa música. Depois da parte da amante. Fazendo a Wanda. Melhor parte. Novamente eu vou repetir. Porque que parte. Perfeita. É justamente. O fato. De como as vozes. De todo mundo. Conseguiram encaixar muito bem. Com os personagens. Pegaram muito bem. A vibe deles. Então ficou realmente perfeito. E essa música. Com certeza. Vai para uma vez. De músicas favoritas. Mas enfim. Nossa. O vídeo até que deu bem comprido. Né? Bom. O vídeo foi esse. O link do vídeo original. Vai estar aqui embaixo. Aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.